Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Eu tô saindo com uma parte que parece uma donzela E já tá na hora de eu cantar que eu moro na favela E o que será que ela vai dizer? Eu tô esperando um danada, eu quero você E se for isso mesmo a gente vai ficar juntinho Com você toda pra mim, eu pra você todinho Eu sonho em meu funk, um dia poder estourar E se isso acontecer, do seu lado eu quero estar É, mas no começo vai ser meio difícil Ainda não tenho uma condição, tenha paciência comigo E ela respondeu, preto, eu tô com você E do que tu precisar vou te fortalecer E ela respondeu, preto, eu tô com você E do que tu precisar vou te fortalecer Deu tudo certo e os dez a dez foram comemorar Na área da pré, tomara Jack, transando, vem do luar Na área da pré, tomara Jack, transando, vem do luar Na área da pré, tomara Jack, transando, vem do luar DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhos E do que tu precisar vou te fortalecer Deu tudo certo e os dez a dez foram comemorar Na área da pré, tomara Jack, transando, vem do luar Na área da pré, tomara Jack, transando, vem do luar